Foto, vídeo, xilogravura, fotomontagem, arte em metal e tecido, poesia e música. A exposição Favela é Giro, aberta nesta quarta-feira no Museu de Artes do Espírito Santo, em Vitória, é um retrato do talento e da potência criativa que existem nas favelas. A exposição integra o acervo do Museu das Favelas, em São Paulo, e se tornou itinerante por meio de uma parceria com a iniciativa privada. Esteve em Goiânia e agora chega à Vitória. A gente consegue, assim, difundir um pouco melhor a arte, a gente tem uma diversidade aqui manifestada, então você vai ver, apesar de a gente estar trabalhando principalmente com a linguagem audiovisual, você vai ver uma diversidade representada a partir da pesquisa de cada território. O detalhe é que, por onde passa, a mostra agrega artistas das comunidades locais. O principal não é trazer o acervo do Museu das Favelas em São Paulo para cá. O que a gente fez foi bater aqui em cada território, na porta de cada periferia, de cada favela. E os artistas locais daqui da região, eles trazem aqui toda a arte, todo o talento deles, dentro dessa exposição que é itinerante. O público se encantou com os trabalhos que foram produzidos por artistas de São Paulo, Goiás e do Espírito Santo. Esse movimento de representar a favela, um espaço que sempre foi muito marginalizado, em qualquer espaço do nosso país, é um movimento com uma potência fantástica. Tem muita diversidade de pensamento na periferia e isso provoca também uma diversidade de pensamento artístico. A fotografia das favelas, das comunidades, eu estou achando isso muito bonito mesmo, muito interessante. A obra Futuro Ancestral, da fotógrafa capixaba Iaia Rocha, é a participação do Espírito Santo na exposição. Iaia acaba de lançar um livro, Ancestrais do Futuro, que resgata e empodera as crianças negras das favelas. São crianças da periferia, né? É importante trazer para essa criançada, né? A gente tem 13 anos, então trazer como que desde a infância a gente precisa ter orgulho de onde a gente vem, e como que, enfim, é muito potente ser também de periferia e mostrar o que a gente tem. A exposição Favela é Giro vai até 15 de dezembro, com entrada gratuita no Mais, que fica no Centro de Vitória, sempre de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde e aos finais de semana, das 10 às 4 da tarde. Música Música Música